A CIDADE NO BRASIL 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 Glorificar a Deus Também é devolver Devolver a Ele Todo daquele muito Que Ele tem nos dado Dizendo Olha Senhor Não existe nada mais Que influencia Que comanda Que abençoa A minha vida Você é o Senhor Não é? Então nós precisamos Uma das maneiras Práticas Disciplinadas Que o pessoal fala Joga pedra Fala mal e tal É da questão de Dízimos Ó O somzinho e ferido Cansado e franquido Que estando escuro Em terras longínuas E mares distantes A luz E o sol E o girar Pois Ele é A voz Que fala Ao coração Sobre esperança E o futuro Além do que Se pode perder Por bem Aos que esperam O desejado O desejado Das noções E em Seu nome Até a ter E o rei 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 Sair juízo, além do que se pode fazer o rei, aos que nos deram, o desejado das nações, em seu nome, fé do rei, o 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 rei O O O O O O O O desejo do meu coração é que cada um de nós percebesse de fato A atmosfera de glória que Deus deseja espalhar Ele tem manifestado, muitas vezes nós ficamos desapercebidos Nós precisamos perceber e Velejar, surfar, nadar, voar nessa atmosfera As crianças, por favor As crianças, todas olhem o ponto aos pés Tem um aniversariante essa semana? Alecá Aleluia Temos um aniversário nessa semana Nós vamos orar Nós vamos orar Estenda as suas mãos para cá Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos Amém, Jesus É da Tua bondade, Senhor Que tenha colocado, Senhor, na nossa exposição Tão os recursos, Senhor Amém Em nome de Jesus Nos faz bons mordomos, ó Senhor Quer seja, Senhor A Deus é o nome de cada centavo Quer seja, Senhor, as crianças Que já tem nos dada Dos pés dos desejos A Deus é o nome de mais um ano de vida Senhor, que eu tenho um filho complexo A minha própria deseja, Pai Em nome de Jesus, Pai Que possamos, ó Senhor A Deus é o nome de Deus Administrar tudo, Senhor A Deus é o nome de Deus Temor e o santo temor, Pai Em nome de Jesus Dá graça, Senhor A cada um dos ministros Que já tem nos dada Nessa noite Quantas crianças o Senhor tem nos dada Muito obrigado Em nome de Jesus Dá autoridade e salva dele Ó Deus é o nome de Deus O Senhor tem a sua saúde A sua mente As suas emoções O seu espírito, Senhor Ó Deus é o nome Impactados pela Tua glória, Senhor Ó Deus é o nome de Deus A revelação A respeito de quem o Senhor é Ó Deus é o nome de Deus O Senhor fez Ó Senhor ali na cruz Ó Deus é o nome Vem de uma maneira Tão tremenda Ó Deus amado Que ele seja uma bênção Que melhora a cada dia Com a sua esposa Com os seus filhos Ó Deus amado Nessa comunidade Em nome de Jesus Multiplica a sementeira Do Teu povo Nós sabemos que essa casa A nossa igreja Precisa de crescer Precisa de melhorar Ó Deus amado Mas que tudo isso, Senhor Seja um estimulho de fé Para que eles, ó Senhor Vejam que o Senhor é bom Ó Deus amado Manda embora o depurador Abre portas de emprego Abre a infelidade Resolve questões da justiça Abre portas, ó Senhor Ó Deus amado em cursos Em concursos Abençoe nos estudos Amém Glorifico todo o nome Que a vida do Teu povo Amém Para que a semelhança de Abraão Vai te seja uma bênção Para as nossas mãos Amém Vamos cantar parabéns Um, dois, três e... Pera aí Um, dois, três e... Os. Uma, dois, três e... Um, duas, três e... Jonseguei me o tempo Batista do Teu povo Dizão Que a súa sua peça Que se ocorra Parque celipe Amém. Amém.